Não me procures, eu te peço Libertei o coração das carras da saudade Não me procures, eu te peço Eu já sofri demais por ti Eu sei que sofres, mas confesso A verdade, a minha indiferença E o rodo e rompimento do sonho peregrino Estava tudo escrito no livro do destino Na vida, a realidade e as ilusões mais belas Caminham lado a lado em linhas paralelas O pranto tem o seu lugar nas horas de alegria E o sonho vem amenizar as noites de agonia A pálida miragem da felicidade Envolve o coração no crepe da saudade Eu disse adeus aos beijos seus E juro que é verdade O nosso amor morreu em paz Não me procures mais Eu sei que sofres, mas confesso A verdade, a minha indiferença E o rodo e rompimento do sonho peregrino Estava tudo escrito no livro do destino A verdade, a minha indiferença A verdade, a minha indiferença A verdade, a minha indiferença